E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez com o segundo vídeo da minha maratona de trailers da E3 desse ano de 2015. Dessa vez eu vou assistir o trailer de Dark Souls 3, então sem mais enrolas vamos ver o vídeo agora. 1, 2, 3. Peggy, 16. Caralho, que vídeo gráfico foda, velho. Tá que barro, velho. Meu Deus, olha esse gráfico, velho. Caralho. Caralho, que vídeo aqui também. Nossa Senhora! Isso é um chefe do jogo? Que trailer foda, velho! Que trailer foda! Se os caras ganharam muito dinheiro com Bloodborne, eles vão ganhar o dobro, o triplo com Dark Souls 3. Que gráfico é esse, bicho? Meu Deus! Esse gráfico é muito foda, esse gráfico é muito foda, sério. Essa trilha sonora desse trailer trazendo esse clima meio épico e tal, esse ser, esse colossal que parece ser um chefe do jogo me botou medo. Fiquei com medo de comprar o jogo, provavelmente não vou jogar porque eu acho que não vou conseguir zerar essa porra. Não tem lógica isso, esse jogo vai ser incrível, esse jogo vai ser sensacional. Eu sei que ainda dá pra prestar atenção na riqueza de detalhes do trailer por causa da resolução que eu coloco o vídeo aqui no canto, mas... Vou colocar o link original do vídeo aí embaixo na descrição. Assiste esse vídeo, tenta colocar em 1080p porque velho, a resolução, a imagem desse vídeo, a imagem, o gráfico desse jogo é algo sensacional, algo que eu tô assim de queixo caído. Enfim galerinha, se você gostou dá um joinha aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos pra ajudar um pequeno exército a crescer. Quer sugerir algum vídeo pra poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter que é arroba reactbrasil. Galerinha, essa foi minha reação ao trailer do jogo Dark Souls 3 que vai ser lançado ano que vem, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!